Música A equipe do Fórmula UFSM, projeto do curso de Engenharia Mecânica, participou do 12º Fórmula SAE Brasil, realizado em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. A competição reuniu 50 equipes de corrida universitárias, buscando a classificação para a versão internacional do evento. A nossa equipe sempre teve uma participação de peso nesses eventos, particularmente o nacional, a gente tradicionalmente, desde que começou e evoluiu, a gente tem tido uma participação cujos resultados são sempre apreciáveis, a gente com frequência fica entre os três primeiros colocados no evento nacional. Diferente dos outros anos, o Fórmula UFSM ficou apenas na oitava colocação do SAE Brasil 2015. Mas foi uma das três equipes selecionadas para o Design Finals, que é a reunião dos melhores projetos que participam da competição. Foi a primeira vez que o Fórmula se classificou para o Design Finals, um desafio do qual a equipe se orgulha muito. Então, para a gente, apesar da oitava colocação, ser uma colocação no geral aquém do que a gente certamente poderia, nós estamos muito felizes porque pela primeira vez nós ingressamos no Design Finals. Isso significa que como projeto de engenharia nós estamos nos aperfeiçoando cada vez mais. Em termos de aprendizado, foi algo muito bom pela maneira como ocorre o Design Finals. Tu tem diversos juízes de diversas indústrias do Brasil te avaliando e te perguntando sobre diversas partes do teu veículo e como tu projetou essas diversas partes. Então, uma conversa, um debate sobre engenharia, que nem ocorre no Design Finals, ele acrescenta muito na nossa formação e ele traz um retorno sobre o nosso projeto que pode nos fazer crescer para os projetos futuros. O Fórmula UFSM ficou em segundo lugar na edição de 2014, o que lhe garantiu a participação na edição internacional do torneio, que ocorreu em julho deste ano, na cidade de Lincoln, Estados Unidos. Essa participação no evento internacional é bastante importante para a nossa formação porque a gente pode ter contato com estudantes de engenharia de diversas partes do mundo que têm um acréscimo de conhecimento um pouco diferente do nosso. Então, a gente entende mais ou menos como eles fazem esse processo de engenharia. A gente vê, por exemplo, os veículos e os protótipos das outras equipes, tenta captar a ideia e tentar agregar todo esse conhecimento que a gente vê empregado nos protótipos das outras equipes na nossa formação e no nosso protótipo consequentemente. O Fórmula é um dos projetos que auxiliam os alunos do Centro de Tecnologia a usarem o que é aprendido na sala de aula em atividades práticas. Isso permite aos alunos terem um contato com uma equipe, trabalhar em time, trabalhar no formato de uma empresa, porque tem marketing, tem o projeto, a fabricação, e aplicar os conhecimentos numa competição real. O carro Silver já está sendo aprimorado para o SAE Brasil de 2016. O modelo é uma homenagem ao carro usado pelo lendário piloto Emerson Fittipaldi, que autorizou pessoalmente o design. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, tchau.